Música Boa noite a todos sejam muito bem-vindos ao último evento de lançamento de Uma Latente Filosofia do Tempo de Reinhard Kozelek esse livrinho aqui o livro é organizado pelo Hans Ulrich Gumbrich e pela Tamara Oliveira Rodrigues ele foi traduzido os ensaios que estão nele foram traduzidos pelo Luiz Costa Lima esse livro é recém-lançado pela editora Unesp e está sendo celebrado aqui no Ateliê de Humanidades e no canal da editora Unesp que trabalham juntos que trabalharam juntos nos dois eventos que solenizam o lançamento então dessa obra eu aproveito para agradecer então ao André Lanhelli e ao Ateliê pelo gentil e generoso convite para mediar essa conversa importantíssima em torno de Uma Latente Filosofia do Tempo aproveito para dizer que o André está aqui conosco e apesar de ter cabido a minha mediação eventualmente o André vai aparecer pode aparecer com alguns comentários André, você gostaria de dar as boas-vindas para o pessoal? Só dar boas-vindas boa noite para todos uma excelente conversa estou aqui só na escuta e eventualmente fazendo os comentários Júlia, está contigo Obrigada André então quero também em nome do Ateliê de Humanidades e da editora Unesp dar as boas-vindas e agradecer a disponibilidade dos nossos interlocutores a quem passo muitíssimo brevemente a apresentar agora então estamos aqui com a Aline Magalhães Pinto graduada e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais doutora em História Social da Cultura pela PUC-Rio e professora da área de Literatura Comparada e Teoria Literária da UFMG também estamos aqui com o Fábio Costa que é graduado mestre e doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ e professor do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro também conversaremos com o Felipe Maia que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de São Paulo a UUSP mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro o Antigo e o PEJ e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos o IESP da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ e por fim professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora a UFJF Bom, pessoal o livro que hoje está sendo lançado conta então com um texto de apresentação da Tamara Rodrigues em que ante ao Kozelek conhecido pelo vínculo à história dos conceitos à sua análise crítica do iluminismo e ao pensamento da metodologia histórica ela introduz o leitor ao historiador e à sua filosofia do tempo uma passagem fundamental da modernidade como temporalidade acelerada para a crise para a crise dessa aceleração que é a forma da temporalidade contemporânea ela a Tamara mostra como o que ele toma por caráter histórico tem por praxis a transformação de tudo na através da e além da linguagem ao longo do tempo o tempo enquanto uma dimensão da existência no confronto com o futuro passado rompendo-se com o paradigma culturalmente tradicional de atribuição de sentido portanto teleológico essencialista e metafísico por meio de uma verdade ordenadora do mundo tal qual o dito história magista vitae e fazendo-se então emergir a história em si para si como um singular coletivo plurissemântico e aberto dinamizado pela articulação entre narratividade e produção de informação articulação essa constituída na tensão entre experiências e expectativas de que resultam os extratos do tempo a simultaneidade do não simultâneo a realidade histórica de múltiplas possibilidades de organização de organizações socioculturais isso que eu muitíssimo resumidamente disse que consta da apresentação da Tamara é o que está desenvolvido e aprofundado nos quatro ensaios de que falaremos hoje o primeiro deles é a estrutura de repetição na linguagem e na história o segundo sobre o sentido e o não sentido da investigação história histórica o terceiro é ficção e realidade histórica e por fim o último ensaio é para aqui ainda a investigação histórica como no primeiro dia de lançamento os organizadores e o tradutor da obra já apresentaram o Kozelek e algumas questões gerais centrais ao seu projeto assim como também abordaram o contexto do processo de organização do livro e de tradução dos ensaios como na abertura do lançamento já foram apresentados os interlocutores do Kozelek e o diálogo que ele manteve com as correntes críticas do pensamento de sua época e como já foi falado naquela ocasião sobre a importância de se olhar para o Kozelek que agora de um ponto de vista mais filosófico e não tanto do ponto de vista metodológico historiográfico tendo então já dado um panorama das principais ideias constituintes da filosofia do tempo hoje a gente vai aprofundar a discussão indo de fato aos ensaios corpo a corpo com o texto então rapidamente a nossa dinâmica aqui para esse lançamento funcionará da seguinte maneira a gente vai fazer três rodadas de conversa cada uma delas tem aproximadamente 30 minutos a primeira rodada será introdutória e se fará a partir de comentados gerais sobre o Kozelek sobre a importância da obra e os aspectos mais importantes do livro a segunda rodada vai circunscrever os dois primeiros ensaios do livro e a terceira rodada vai abordar os dois últimos ensaios de uma latente filosofia do tempo aproveito ainda para lembrar que ao final do nosso debate do nosso bate-papo a editora Unesp vai sortear um exemplar de uma latente filosofia do tempo para os participantes da nossa live e aí para participar do sorteio basta interagir pelo site comentando é... interagindo com a gente e assim você já estará automaticamente participando do sorteio sem mais delongas então vou iniciar a primeira rodada para os comentários e considerações gerais sobre os ensaios em questão e passo a palavra então para o primeiro interlocutor que será o Felipe Felipe obrigado boa noite Júlia boa noite colegas e também o público que nos assiste aqui é um grande prazer estar com vocês e poder debater essa publicação tão importante de Koselleck que vem se somar já a uma bibliografia do Koselleck em língua portuguesa que certamente vai ao certo a... Oi? Um probleminha aqui mas eu percebi há tempo mas eu dizia que essa publicação vai auxiliar em muito os leitores brasileiros e de língua portuguesa a conhecerem a obra do do Koselleck que é um pequeno acho um pequeno tesouro para nós no Brasil poder contar já com tantos textos de Koselleck traduzidos e mais essa edição bastante importante que a gente vai debater hoje eu queria de modo muito inicial dizer que eu não sou um especialista no Koselleck a minha aproximação com o Koselleck ela mais sistemática ela é bastante recente e muito pautada pela discussão sobre o conceito de crise que me levou evidentemente a leitura do crítica e crise e também do verbete sobre crise no dicionário dos conceitos e de outros artigos em que o tema é discutido diretamente ou faz parte da discussão do Koselleck então também um pouco a minha leitura é muito influenciada por essa por essa questão sabendo que hoje a discussão sobre crise se tornou muito importante e Koselleck é uma uma das referências centrais para para o debate informando uma série de trabalhos que tem sido publicados especialmente fora fora do Brasil e essa é uma leitura que acho que tem revalorizado o Koselleck para além da sua recepção inicial muito marcada pelo contexto alemão no caso de sociólogos como eu muito marcado pela relação com Habermas a controvérsia inicial em torno de crítica e crise mas depois o uso que Habermas faz da discussão sobre modernidade no discurso filosófico da modernidade enfim hoje acho que talvez a gente consiga ler o Koselleck para além desta primeira recepção e o que se revela é um autor extraordinariamente útil extraordinariamente fértil para pensar e que pode nos sugerir aproximações às vezes um tanto quanto inesperadas a própria aproximação com a teoria crítica tem sido feita ocasionalmente em alguns trabalhos eu me lembro pequeno problema aqui a internet está dando uma pingada eu vou concluir e vou tentar resolver enquanto os colegas também falam mas uma aproximação que tem sido feita com a teoria crítica que tem aparecido em trabalhos como o do nosso colega chileno Rodrigo Cordeiro também um importante sociólogo australiano Andrew Simon Gilbert e que vem revelando a força a força crítica que a história dos conceitos pode ter talvez uma recepção não esperada pelo próprio Cozella não é isso mas que faz parte também como ele sabia bem dos sentidos inesperados que uma obra pode assumir e que vão sendo descobertos também pelos seus leitores é isso que me anima muito a ler o Cozellic a discuti-lo e são um pouco os pontos que eu vou tentar trazer aqui então era isso acho que é mais uma saudação inicial e passo a bola para os meus colegas muito obrigada Felipe vou passar então a palavra ao Fábio Olá boa noite a todos boa noite a todos que estão aqui que assistem bom em primeiro lugar antes de começar minha fala eu queria fazer uma homenagem ao professor Manuel Salgado Guimarães que deu aula na UFRJ e na UERJ e ele é um dos responsáveis pela minha introdução em Priscais eras a obra do Cozellic então espero honrar a memória dele com a minha fala e com o debate que os colegas terão aqui em segundo lugar dado o fato de que foi apresentado numa primeira rodada com excelência no primeiro vídeo os debates e a exposição inicial sobre o Cozellic eu gostaria de fazer algumas observações então a minha função basicamente vai se tentar lançar luz sobre alguns pontos que talvez facilite a leitura daquele que adquirir a obra ou que se debruçar sobre a obra pois bem em primeiro lugar e são realmente pontuações então em primeiro lugar eu gostaria de enfatizar algo que talvez seja pouco corrente todos nós sabemos inclusive pela excelente introdução que nós devemos acompanhar aqui uma filosofia latente do tempo a menção costumeira das influências de Gadamer de Heidegger e de Russell bom talvez pudéssemos recordar algumas influências que são talvez mais pesadas ainda né então elas não são tão evidentes visto que estamos aquele velho problema dos arquivos aos poucos os arquivos vão emergindo e aos poucos vão vamos nos dando conta né então aquele que se debruçar pelo livro não só uma latente filosofia do tempo mas as outras obras do do Kosele verão continuamente a menção a uma antropologia né e há contínua discussão sobre qual é o estatuto das categorias meta-históricas né que erguem para si a pretensão de categorias antropológicas Bom, ao leitor interessado particularmente nesse tema, e eu sou um deles, eu acho que, tanto na filosofia latente do tempo quanto em outras obras, a maior referência é Helmut Plesner. E eu acho que existe um contexto editorial, um contexto de obras que circundam o Kozelic, ainda que ele não mencione diretamente, mas que ele recebeu a influência, dados os círculos que ele mesmo frequentava, que são muito importantes. Eu acho, eu creio que uma obra chamada Antropologia Política, que em alemão está em Martin und Menschlich Natur, praticamente é a prefiguração de vários temas do Kozelic. Então eu acho que o pensamento de Helmut Plesner é absolutamente crucial para que se possa compreender qual o estatuto antropológico de determinadas categorias consideradas como metahistóricas. Eu acho que a gente tem que fazer referência e uma homenagem também aos pesquisadores brasileiros que estão levando a cabo esse tipo de levantamento, como o professor Sérgio da Mata, da UFOP, que tem publicado artigos sobre esse círculo, não tão evidente, mas também crucial para a compreensão da obra do Kozelic. Então eu acho que são incontornáveis, por exemplo, diálogos com Odom MacWart, dificuldades com a filosofia da história, um texto que ele vai fazer, digamos assim, uma justificação mais explícita da oposição entre filosofia da história e antropologia. Nesse texto do Odom MacWart, essa oposição e a antropologia filosófica como uma espécie de caminho de superação da filosofia da história, ali fica bem assentado e bastante claro. Nós devemos levar em consideração que determinados atores, como Odom MacWart e o Hans Blumenberg, frequentavam determinado círculo que era o mesmo que o Kozelic frequentava, que era o círculo de poética hermenêutica. Isso daí é testemunhado pela excelente biografia intelectual do Kozelic, do Nicholas Olsen, History in the Plural, e ali você vê o testemunho desses contatos. Fora a própria leitura do texto, por exemplo, há uma série de elementos também no Hans Blumenberg, por exemplo, nas obras Descrição do Ser Humano e Teoria do Mundo da Vida, que estão em plena consonância com determinadas aspirações ou proposições ou elementos programáticos que o Kozelic coloca quando fala de uma antropologia. Então, para ficar só nesse primeiro momento da exposição, eu acho que uma pergunta que o leitor deveria fazer é por qual razão essa antropologia filosófica, que aparentemente possui peso nas obras do Kozelic, por que ela desapareceu? Por que ela foi sumida do mapa? Por que figuras como Erich Rothacker, Paul Alsberg, apesar de não ser da antropologia filosófica exatamente, mas Joachim Ritter, Georg Misch, Kurt Goldenstein, Michel Landmann, que inclusive é importante esse último número para você compreender determinadas discussões no Ian Asman, e todas essas escolas, toda essa escola chamada cética, pelo sociólogo Helm Tchelsky, chamada de geração cética, na verdade eles têm um projeto comum, que é uma espécie de tentativa de interromper formas de absolutismo. Então, essa é a minha primeira, são minhas primeiras observações. Passo para os colegas. Obrigada, Fábio. Vou rapidamente passar a palavra para a Aline. Olá, gente, boa noite. Queria agradecer ao André, à Júlia, ao pessoal da Unesp, e dar boa noite a todo mundo que está aqui para a gente, para essa conversa. Eu queria também dizer, como o Filipe, que não sou uma especialista em COSERIC, mas, como a Júlia falou na apresentação dela, eu vim da história, de uma formação institucional ligada à historiografia, à teoria da história, e hoje estou na área da literatura, da teoria literária. E a minha introdução aqui, digamos assim, o meu comentário, pelo menos nesse primeiro momento, se não em todo, vai seguir um pouco nesse caminho. Eu queria começar falando que, como o Fábio ressaltou, até 2004, salvo engano, eu acho que a gente tinha, de tradução do COSERIC, uma conferência traduzida pelo Manuel Salgado, e o Crítica e Crise. E o trabalho do COSERIC, ele tinha uma circulação muito restrita entre os historiadores, uma circulação maior na ciência política. Hoje a situação é completamente diferente. A obra do COSERIC goza de um grande prestígio entre os historiadores, especialmente aqueles vinculados às áreas da teoria e da historiografia da história, história intelectual. E é claro que isso tem a ver com mudanças dentro do contexto brasileiro em relação à teoria da história e à história da historiografia. Agora, se o COSERIC se tornou uma referência inescapável no campo da teoria da história no Brasil, a mesma coisa não é verdadeira para a teoria literária. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para expor alguns motivos pelos quais eu penso que a teoria da literatura, a teoria literária, teria muito a ganhar ao se abrir a interlocução com o COSERIC à história intelectual e à história dos conceitos. O primeiro motivo é muito básico. Ao longo das obras do COSERIC, há uma série de questões pertinentes à teoria da literatura e aos estudos literários de maneira mais ampla. Tempo e temporalidade, vida e morte, língua e linguagem, o trabalho da memória, direito e justiça. Um segundo motivo seria que o COSERIC abre com originalidade uma via de exploração teórica multidisciplinar, atravessando as áreas da filosofia, da linguística, da teoria política, da antropologia e da hermenêutica. A antropologia filosófica, como o Fábio bem está lembrando, que é diferente da antropologia tipo em etnográfico, de matriz mais francesa e inglesa. E se isso tem validade, enquanto reflexão teórica e metodológica para a disciplina histórica, não deixa de ser verdadeiro que a história é sempre mais do que a disciplina acadêmica. Ela é um campo de experiência humana e um campo decisivo para a compreensão do fenômeno literário. Até porque o conceito de literatura que emerge no século XIX está completamente impregnado de consciência histórica moderna, ou seja, é tributário do princípio de subjetividade moderna e de seus efeitos. E por isso seria muito enriquecedor a teoria da literatura pensar a história do objeto literário e da forma conceitual que o acompanha a partir do processo pelo qual a história tornou-se, ao mesmo tempo, uma categoria subjetiva da consciência e um coletivo singular que contém a condição de possibilidade das histórias particulares. Ainda um terceiro motivo seria abrir o caminho nos estudos literários para um pensamento teórico atento à historicidade de toda a reflexão e de toda a atividade humana, sem que isso implique em uma historiografia sociológica do literário ou no absoluto textualismo. E, para isso, o trabalho do Cozzera é que é muito inspirador. É claro que eu não estou pensando aqui em tomar a obra dele ou de ninguém como uma chave de leitura para a teoria da literatura, mas digo que teríamos muito a ganhar com a interlocução com o pensador que articula os elementos sincrônicos e diacrônicos das temporalidades específicas e múltiplas que atravessam a experiência, ao mesmo tempo em que afirma que a realidade histórica nunca coincide com o que verbalmente se articula com ela e a respeito dela. Quer dizer, abre-se, por meio da interlocução com a teoria da modernidade de Cozzera um convite à teoria da literatura para que ela elabore a sua própria teorização do tempo e elabore também as suas relações entre repetitividade e singularidade. Então, era isso que eu tinha para dizer nesse primeiro momento da nossa conversa. Obrigada. Obrigada, Aline. Já vou aproveitar o que você disse sobre a repetitividade e a singularidade para começar, então, a nossa segunda rodada de conversa e vamos falar agora, então, sobre o ensaio estruturas da repetição na linguagem e na história, perpassando, então, as questões atinentes, como a Aline já mencionou, a repetitividade e inovação estruturantes dos acontecimentos históricos e linguísticos, perpassando também questões que dizem respeito à imprescindibilidade da repetição e da singularidade para que os acontecimentos da história e da linguagem se deem sob mudanças. Vamos falar também do paradoxo das estruturas de repetição sempre particularizantes ante as diversas atualizações possíveis para a racionalização de fatos linguísticos e históricos, a como a tensão entre repetição e inovação singular dinamiza a compreensão das histórias e também determina a multiplicidade das linguagens, e ainda nesse bloco vamos falar também sobre a multiplicidade de histórias da percepção que constituem uma história a partir de seus não sentidos racionalizados exposte, sobre a narratividade e aporias da racionalidade, sobre a apreensão interpretativa e realidade, sobre o ocorrido e sua retomada, sobre a pluralidade, a abertura e a variedade de sentidos não sentidos da história, isso tudo a partir do segundo ensaio do livro, o sentido e o não sentido da investigação histórica. Passo, assim, a palavra para o primeiro interlocutor dessa rodada, que é o Fábio. Bom, vamos lá, né? Eu me propus, como eu falei para você, lançar algumas indicações que ofereçam esclarecimentos, né? Então, eu noto muitas vezes uma espécie de medo ou pavor ou pânico diante da expressão estruturas meta-históricas ou categorias meta-históricas, né? E aí sempre há um debate, mas será que o Kozelec está sendo um neocantiano ou um kantiano? Então, eu acho que um ponto que deve ser desfeito é que nem todo mundo que fala de estruturas a prioris ou estruturas transcendentais são necessariamente kantianos, né? Nós podemos ver que o próprio Heidegger, em ser e tempo, arroga para si a pretensão de uma estrutura que é de natureza a priori e, por conseguinte, transcendental e, todavia, o que ele está fazendo é uma ontologia, né? Se a gente olha as cartas que o Kozelec vai trocar com o Carl Schmitt, nós podemos notar que a pretensão dele, pelo menos em determinado momento das correspondências, é fazer uma ontologia, né? Ou, pelo menos, desenvolver aquilo que foi estabelecido pelo Heidegger, em certa parte. Mas, evidentemente, todo mundo é um exagero, né? Mas determinado círculo de influência do Kozelec estava em discussão com o Heidegger. Tanto é que várias críticas que o Kozelec vai ter em relação ao Heidegger são continuações das críticas, mais uma vez, que o Helmut Plesner vai estabelecer em relação ao Heidegger, né? Então, como é que a gente pode entender esse problema, né? Que está sendo posto ali na obra? De certa forma, você tem aquilo que, em alemão, a gente chama de uma erorterunga, né? Uma discussão para a determinação do lugar dos conceitos fundamentais. Essa palavra vai aparecer lá na crítica da razão pura, a fim de estabelecer qual é a posição ou qual é o âmbito de determinados conceitos, a diferença de conceito, a ideia, etc, etc. Mas, apesar dessa expressão se encontrar lá, ela não é debitária somente do Kant, né? Ela tem uma história. E a gente pode chamar, realmente, usar expressões como cronótipo, porque o que está em jogo ali é uma discussão para a determinação do lugar, né? E como isso ocorre, né? Ocorre pela percepção que o Kozelec vai ter da conversão da categoria geschiste em um transcendental, né? Apesar da gente não gostar ou não querer transcendentais, a própria história, como geschiste, como coletivo singular, se converteu em um transcendental. Um transcendental, do ponto de vista epistêmico, um transcendental, em ponto de vista axiológico, digamos assim, ou, entre aspas, ontológico, visto que as condutas são travadas, pressupondo a geschiste como um transcendental, né? Então, aquilo que muitos podem ouvir, levando em consideração também o Foucault, né? Aparentemente, há um curto circuito entre empírico e transcendental, né? O Kozelec também leu determinadas ideias do Foucault, mas o problema de um suposto curto circuito entre empírico e transcendental ou a conversão de objetos empíricos em objetos transcendentais é um problema constitutivo, contínuo, daquilo que a gente vai chamar de a crise de fundamentos das ciências, claro, né? Até o título de uma obra do Russell, né? Mas é um problema que vamos ver recorrentemente ao longo do final do século XIX e início do século XX, exatamente no momento de autoafirmação e autofundamentação das ciências humanas em geral, nos seus campos específicos, mas também na tentativa dos físicos, por exemplo, de botar um pouco para fora o pessoal da filosofia da natureza. Então, é um processo que vai do final do XIX, segunda metade do XIX, até o início do século XX. Então, o problema fundamental que nós estamos enfrentando ali é a conversão da categoria, a conversão de guichista em um transcendental que constitui o nosso espaço de experiência e, por consequente, forma o nosso horizonte de expectativa. Então, o que você vai ter? Você vai ter a guichista estruturando esse par conceitual, de certa forma, nós podemos considerar tanto o espaço de experiência como o horizonte de expectativa, como conceitos assimétricos também, lembrando aquela frase do próprio Kozelic, cada vez que o espaço, o horizonte de expectativa aumenta a uma tendência de cortar o espaço de experiência. Então, o grande problema que nós temos, creio eu, exatamente no capítulo sobre as estruturas repetitivas, é a seguinte pergunta, ou são as seguintes perguntas. Como compreender o estatuto meta-histórico das categorias antropológicas? É possível falar de espaço de experiência e horizontes de expectativa sem essa estrutura, chamamos aqui nesse momento, categorial, que perfaça espaço de experiência e horizonte de expectativa? Por que eu estou mencionando isso? Porque parece difícil tentar simplesmente instrumentalizar esses conceitos por uma aplicabilidade esparsa. Porque, inclusive, para que nós pudéssemos ver as diferenças de formas de temporalidade, como o Kozelic vai fazer com o exemplo do próprio matrimônio, que ele vai dar no texto dele, é necessário que a gente verifique como essas categorias antropológicas estão estruturando determinada forma de passagem do tempo. É claro que não tem caráter dedutivo, o próprio Kozelic mostra isso, é como se você extraísse essas categorias como pressupostos hipotéticos, e depois extraísse no momento da investigação. É esses meus comentários aí, brevemente, eu transfiro para os colegas. Obrigada, Fábio. Como a ideia é mesmo a gente dialogar, eu vou seguir a conversa passando a palavra agora para a Aline, e depois a gente tem o Felipe. Aline, por favor. Acho que você... Não sei se vou ficar. Estava mudo, né? Bom, dando continuidade aqui, pensando esses dois textos em conjunto, eu acho que me chama a atenção a forma como o Kozelic consegue dar um tratamento analítico, teoricamente orientado, a ideias que já circulam entre nós há décadas, mas cuja familiaridade, cuja familiaridade nem sempre resulta em um desenvolvimento aquantento. O que eu quero dizer? A recusa aos princípios de uma filosofia da história, a recusa a uma ideia de uma realidade comum que possa ser percebida da mesma maneira por todos os agentes de determinado acontecimento, a crítica a um tempo orientado de forma linear pelo progresso, a crítica à ideia de um sujeito homogêneo que faz a história e a uma crítica também a uma concepção denotativa, descritiva da linguagem, tudo isso já está muito consolidado. Mas, ao mesmo tempo, mesmo entre os membros da corporação historiográfica, e essa expressão está aí nessa tradução do Costa Lima, quer dizer, mesmo entre os historiadores, subsiste, às vezes, de forma mais ou menos evidente, a afirmação da história como uma espécie de executante da moral. E o Cozéliac conseguiu elaborar um caminho analítico que permite driblar essa quase aporia, e esse caminho passa pela compreensão dessas instâncias de repetição na singularidade, a exploração da simultaneidade do não simultâneo, essa expressão do Artobi que está aí claramente negociando com o Cozéliac, ou melhor, a compreensão da forma como mesmo acontecimentos absolutamente singulares e, por definição, irrepetíveis, possuem em suas entranhas regularidades. Isso advende o entendimento de que é preciso apreender as configurações que tornam possível um determinado evento ou um determinado discurso. Ao mesmo tempo, é preciso lidar com o fato de que cada história, em sua consumação, quer dizer, em si mesma, não tem sentido. É uma coisa que o Cozéliac vai explorar bem nesse texto a respeito do sentido e o não sentido da história. Me parece particularmente inteligente quando ele afirma na página 72 que, para que uma situação permaneça estável, as condições de estabilidade precisam de mudar. E, por outro lado, quanto mais amplo é o lapso em que se mantém as condições de estabilidade, mais rapidamente essa situação pode se modificar. Tudo isso pensando que esses dois textos, eles são posteriores à publicação do futuro passado e eles já representam um desdobramento da semântica dos tempos históricos. era essa um pouco a contribuição que eu queria dar aqui e passo a palavra então ao Felipe, ou melhor, à Júlia. Está tudo certo, Aline. Obrigada. Obrigada pelas suas considerações. Então, vou chamar o Felipe. Legal. O Fábio colocou questões bastante importantes e ele chama a atenção para a importância que a antropologia filosófica tem na reflexão do Kozelek, e ele já havia dito isso anteriormente, uma série de autores e, na verdade, toda uma escola de pensamento que perdeu espaço no debate acadêmico e no debate público. Eu acho que talvez a publicação desse livro do Kozelek nos ajude a retomar debates sobre a antropologia filosófica que tem aparecido também em outros lugares. E isso pode ser muito importante, sobretudo, para a gente deslocar uma percepção por vezes muito simplista, uma posição pretensamente sociológica, digamos assim, de que tudo é construído socialmente. a discussão sobre a antropologia filosófica nos obriga a pensar um plano mais sofisticado da relação entre repetição e variação e também a entender melhor limites e possibilidades da linguagem e da experiência. Acho que esse conjunto de ensaios do Kozelek nos provoca a pensar nessas questões. E eu faria também uma segunda observação dialogando com questões que a professora Aline também colocou e que remetem ao final do segundo capítulo do livro, onde o Kozelek propõe um argumento que acho que é muito interessante para a gente pensar, quando ele sustenta que liberar a história de sentido é fazer o que faz sentido para nós, sem submeter os conflitos ao tribunal da história. Essa proposição que é, em boa medida, uma certa síntese da crítica que o Kozelek faz às filosofias da história e as suas consequências para o tratamento da política, elas são fundamentais para que a gente possa retomar a relação entre crítica e crise e aproveitar mais a contribuição do Kozelek. Eu recordo aqui que o estudo que o Kozelek fez da semântica do conceito de crise já apontava para a centralidade da ideia de julgamento e para o modo como se temporalizou a ideia de julgamento a partir da filosofia da história, deslocando o problema do julgamento para uma cronologia dotada de sentido intrínseco, o que implica numa perspectiva em que o observador assume um ponto de vista externo, digamos assim, o ponto de vista de Deus, não é isso? Que marca as filosofias da história. O interessante é pensar como a partir desse diagnóstico é possível retrabalhar o conceito de crise e desinflar o conceito de crise das perspectivas dominadas pela filosofia da história, compreendendo a sua situacionalidade, que tem a ver com a característica fundamental dos conflitos políticos. Então, acho que a partir daí a gente pode também pensar com o Koselleck para compreender os riscos que estão embutidos em formas de historicismo, digamos assim, que aparecem mesmo quando a gente imagina que não a está fazendo. eu devolvo a palavra, tá? Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo pelas suas considerações. Vou passar então ao último instante de conversa, na última rodada, passando ao diálogo sobre o terceiro ensaio do livro, que é ficção e realidade histórica, e sobre as questões que ele traz, como o próprio título já anuncia, as relações porosas entre factualidade e ficcionalidade, no que diz respeito ao comportamento da constituição verbal de uma história, seja do escritor, seja do historiador, para que seja experimentada e descrita como realidade histórica, confrontando-se as teorias das fontes e a análise da função expressiva da linguagem. Também falaremos nesse bloco sobre o processo de desistorização da ciência histórica, sobre a história como um conceito meta-histórico, uma categoria subjetiva da consciência e coletivo singular, enquanto que contém a condição de possibilidade das histórias particulares. um conceito extremamente flexível e adaptável, uma fórmula vazia com critérios formais característicos, porém à espera de uma teoria dos tempos históricos, da forma da história e das histórias que se fazem visíveis por ela, de sua temporalidade específica. Tudo isso está no ensaio para que ainda a investigação histórica, que é o último ensaio do livro Uma Latente Filosofia do Tempo. Vou aproveitar para abrir essa rodada e colocar já a pergunta do José Azevedo Neto, que diz acerca da contribuição de Kozelek para o diálogo da história com a literatura, que juntas descortina o pano de fundo de ambas as teorias para sentidos múltiplos do porquê da história. E vou aproveitar também para já deixar aqui a pergunta do Edson Lima. A fala da professora Aline chama atenção pelo desafio de colocar em questão a natureza da teoria literária em relação à teoria da história. A ficção do fático não seria a via de entrada para esse diálogo? Vou, então, aproveitar a deixa e passar a palavra para a professora Aline. Olá, agradeço as duas perguntas. Bom, acho que sim, Edson, e espero responder a sua questão, enfim, desdobrando e também a do José ao longo aqui da minha fala. Eu gostaria de me deter, então, justamente no terceiro artigo, que é sobre a ficção e a realidade histórica, que é um texto que também está em conexão com o futuro passado, tanto quanto o quarto texto. Embora eu tenha a impressão de que esse artigo sobre a deshistoricização da história, ele está muito conectado com os argumentos desenvolvidos no futuro passado. O Ficção e Realidade Histórica, ele tem uma relação direta com um capítulo específico que é o Terror e Sonho. E é, então, esse jogo entre esses dois textos que eu vou tentar explorar um pouco aqui. É claro que, para mim, esse texto, Ficção e Realidade Histórica, é o mais instigante do livro, e mesmo quando ele ainda estava no prelo, eu discutia esse texto em um seminário privado, e nós ficamos horas por conta dele, e ainda assim, claro, não dá para esgotar, é realmente alguma coisa muito fecunda. Por quê? Porque nesse solo, mais do que batido, das discussões entre história e literatura, história e narrativa, o Cozzelli é que coloca, digamos assim, novas pedras para a gente tropeçar. E ele vai mostrar como a linha divisória entre história e textos ficcionais é tênue, mas ao contrário do caminho mais comum que segue ao Hayden White, o Cozzelli afirma que historiadores da literatura e pesquisadores dos estudos literários e os escritores de maneira geral estamos todos diante da incomensurabilidade da realidade histórica e de sua transformação verbal. O meu comentário então vai no sentido de entrelaçar o terror e o sonho que é o artigo que está no futuro passado e o ficção em realidade histórica publicado nesse volume que a gente está discutindo. Em terror e o sonho o Cozzelli afirma ser impossível transferir o instrumental psicanalítico da terapia individual ao diagnóstico social ou a análise histórica. Ao tratar do relato dos sonhos o Cozzelli que anuncia o mundo onírico como um terreno empírico em que a coisa fática e a coisa fictícia estão misturadas entre si de uma maneira extraordinariamente tensa. Sem oferecer uma representação real os sonhos fazem parte da realidade da vida e se encontram num ponto limítroque da racionalidade histórica. E não é por outro motivo que o sonho pode ser material para o historiador desde que ele seja capaz de tratar a dimensão antropológica contida em suas imagens testemunhas. Em Ficção e Realidade Histórica que é um texto posterior o Cozzelli retoma os argumentos de terror e sonho e retoma mesmo na verdade chega mesmo a repetir algumas citações que não é também um caso isolado. Aquele texto do Frederico o Grande sobre a impossibilidade de vencer a Rússia é alguma coisa que o Cozzelli retoma algumas vezes. No caso do texto aqui ele retoma várias citações e a própria problemática onírica para afirmar que considerar os sonhos implica em reconhecer no mínimo que existe um trânsito entre as dimensões da realidade histórica e da ficção. E ele vai dizer que é evidente que os relatos desses sonhos narram que o que esses sonhos relatam não se sujeita à alternativa forçosa entre a realidade ficcional e a realidade histórica. em ambos os textos o Cozzelli está a elaborar um tratamento teórico para a relação entre ficção e história. E aí eu estou talvez um pouco respondendo ao José. Mais especificamente o Cozzelli procura refletir sobre as configurações históricas que tornaram a relação entre fato e ficção uma relação de alternância e estudante. na história clássica desse tópico a coisa fictícia se transforma em poética e a coisa fática é imputada ao historiador. Em decorrência as posições variam entre aquelas que atribuem à história o mais alto nível de proximidade com a verdade e aquelas que atribuem à arte poética esse nível de proximidade com a verdade. Assim então nós temos uma postura em que a escrita da história tem um conteúdo de verdade mais elevado que o da poesia pois quem se entrega à coisa fática deve mostrar a própria realidade enquanto aqueles que se dedicam à ficção induzem à mentira e uma outra posição que é aquela que se apoia em Aristóteles na bem conhecida passagem em que Aristóteles desfavorece a história face à poética a poesia porque a história se orienta apenas pelo transcurso do tempo em que várias coisas acontecem e tenta dizer exatamente como ela se sucede a poesia ao contrário guisa ao possível e ao geral ou ainda como o Kozeli que cita segundo ele o Aristóteles do século XVIII o Lessing reformula essa postura e vai dizer que as ocasionais verdades da história nunca podem ser a prova das verdades necessárias da razão para essa segunda postura ou segunda perspectiva a veracidade interna do sentido tem uma força maior do que a verdade histórica que muitas vezes é apenas duvidosa a situação em que se encontra então a relação entre ficção e verdade histórica ela permite ao Kozeli que traça dois ângulos reflexivos um deles do ponto de vista mais teórico quer dizer ele extrai as consequências teóricas do fato de que a antítese entre fato e ficção é um topos e que esse topos tem a sua história e que nessa história nós encontramos como uma nebulosa a historicidade da ficção isso é a experiência socialmente compartilhada que reiteradamente transforma fato e ficção em um par antitético é compreendida como histórica e interrelacionada com aquilo que historicamente a gente entende por ficção quer dizer então a coordenação entre facticidade e ficcionalidade constitui um objeto de reflexão teórica como um segundo ângulo o Pazelli que ainda permite ver que historicamente da relação entre ficção e realidade histórica é possível a gente extrair duas vias primeiro por uma via os textos ficcionais são entendidos como condicionados pela realidade histórica a ficção como um reflexo reflexo da sociedade e um segundo caminho os textos ficcionais eles são entendidos como configuradores da realidade e aí a ficção é entendida como uma instância do pensamento e aqui seria importante ainda salientar como para o Kozelek a modernidade contra um papel de contexto fundamental na medida em que a separação longamente fermentada a partir do século XVIII ela não acontece entre ficção e facticidade mas sim entre uma realidade histórica e testemunhos e elaborações verbais porque a modernidade é justamente o momento em que a realidade se torna histórica isso é a realidade passa a ser produzida por um tipo de associação específica entre tempo e ação humana em que o papel do sujeito está ligado a ação que se desenvolve no tempo histórico ou ainda no século XVIII a partir do momento em que a história dos tempos modernos abriu um novo horizonte de expectativas e um novo espaço de experiência a poética e a escrita da história foram correlacionados de um outro modo não deixa de ser curioso que tanto em sonho e terror quanto em ficção e realidade histórica o Coselli que interrompa o desenvolvimento dessa argumentação de forma mais ou menos abrupta para introduzir ou reintroduzir os relatos dos sonhos e as suas problematizações talvez isso aconteça porque também como notou Michel de Certeau ou ainda Dominique Lacapre outros historiadores atentos à reflexão teórica quer dizer o material psíquico para esses historiadores quando considerado índice de disposições antropológicas fornece um substrato especial para o trabalho do historiador a psique guarda os traços do momento em que a linguagem emudece ou ainda em outras palavras ela guarda os traços do ponto em que se torna incontornável a consciência de ser precedido por aquilo que lhe dá a capacidade de se projetar e que se encontra ainda de alguma maneira fora do domínio da linguagem esse substrato quando devidamente manuseado permite refletir teoricamente sobre a relação entre a facticidade e a ficcionalidade para o Kosellick entanto portanto me parece claro que o sonho funciona como um caso limite que leva ao centro da questão os relatos dos sonhos são pequenas narrativas que nunca se sucederam e ao mesmo tempo algo ali detém realidade histórica antes que os sonhos fossem lembrados na forma de uma narrativa eles se consumaram no espaço interno daqueles que o sonhavam ou ainda os sonhos aconteceram pré-verbalmente imageticamente como um movimento dinâmico que se realiza na interioridade daquele que sonha um sonho portanto abre camadas aqui não se deixam reduzir a estrutura narrativa com que se apresenta era isso que eu queria comentar sobre esse texto muitíssimo obrigada Aline vou rapidamente passar a palavra então ao Fábio bom algumas observações eu vou acabar voltando um pouquinho nos outros textos que já foram comentados mas enfim eu acho que é um casamento muito forte entre o sentido e não sentido a ausência de sentido e o para que investigação histórica às vezes eu ouço que esses dois textos tem um tom meio melancólico então a história perde o seu papel de indicar ela não perde o papel segundo Koselec de prognóstico é claro que o conceito de prognóstico deve ser levado em consideração dentro do contexto dos conceitos de espaço de experiência de visão de expectativa etc mas por outro lado eu acho que deveria se compreender os textos para que a investigação história e o texto sobre ficção também eu acho que eles podem ser entendidos juntos a partir particularmente da segunda intempestiva do Nietzsche que é uma das referências do texto e a justificativa para que esses textos não sejam tão melancólicos porque se a gente compreende a conversão da história como gueschista num transcendental a gente descobre que o sentido da história e a suposição de um não sentido são dois infernos da história moderna né eu acho que particularmente a possibilidade de trazer alegria compreendendo o inferno do sentido e do não sentido né já que uma posição mais confortável seria a ausência de sentido né ao qual atribuímos diante da pesquisa histórica levando em consideração o fato de que as fontes sim falam que o falam em determinados limites né uma expressão que o Kozelec usa que é a resistência das fontes então o Kozelec abandona ou abandona não porque nunca assumiu né mas defenestra o narrativismo não só dentro da história mas ele faz pequenas uma pequena crítica ao excesso de filosofia analítica no sentido de uma sobredeterminação dos atos e da realidade a partir da linguagem né e eu acho que uma consolação né digamos assim uma alegria uma alegria quase que nietiana digamos assim que você pode ter através desse texto é a descoberta de que a história é esvaziada dessa posição transcendental então não há um destino ou um sentido nem que te empurre nem em relação ao qual você fracassa isso não significa nenhuma queda no irracionalismo não significa também uma posição de absoluta neutralidade afinal de contas ainda que as fontes resistam há um espaço eu vou usar uma palavra terrível que é motivo de confusão há um espaço não em relação a pesquisa histórica especificamente mas há um espaço para uma decisão sobre o modo de apropriação daquele daquela narrativa ou da documentação histórica visto que você não está sendo mais empurrado pelo sentido aliás essa é uma posição que não é somente percebida pelo próprio Kozelek mas o Paul Riquert no texto dele que é o Memória História e Esquecimento ele exalta esse ponto inclusive é um ponto exaltado pelo Kozelek também porque salienta a posição de responsabilidade então é uma grande alegria digamos assim você não ser nem empurrado nem estar contra o sentido nem estar a favor do sentido porque esse inferno do sentido já foi assinalado por um grande interlocutor do Kozelek praticamente o texto sentido, não sentido ausência de sentido e a investigação histórica representa quase que uma grande interlocução com o texto do Carl Schmitt de 1959 1960 que é a tirania dos valores a posição que o termo sentido ocupa para o Kozelek é a mesma posição que o termo valores vai ocupar para Carl Schmitt o que você vai ter em relação a sentidos e valores para os dois autores lembrando Weber é uma grande titanomaquia em que a tolerância suposta nunca é alcançada e a violência extrema é declanchada digamos assim para usar um francesismo na medida em que há sentidos melhores há sentidos piores há valores melhores há valores indignos que devem ser destruídos então nós deveríamos olhar novamente para o Kozelek também com essas lupas do Carl Schmitt não uma profunda determinação do Kozelek pelo Carl Schmitt mas essa interlocução é evidente a propósito desse problema o inferno de tentar estabelecer um sentido imanente à história ou uma ausência de sentido e esse problema o Kozelek aponta para isso o Paul Ricoeur também aponta para isso isso não se resolve com a suposição de nem pós-história nem uma história em migalhas porque as histórias nacionais também poderiam ser momentos de história fragmentada todavia as histórias nacionais erguiam para si determinadas pretensões valorativas que só podem ser realizadas se elas estiverem por baixo determinadas pelo infeliz transcendental que é a história como gueschista essa é uma observação a respeito da ficção que eu gostaria de comentar alguns pontos não só referente à literatura mas outros elementos da ficção em primeiro lugar salientar mais uma vez essa diferença no Kozelek entre linguagem e aquilo que a gente chama de facticidade ou realidade tanto faz porque como ele salienta eu acho que é um bom ponto para dizer um adeus feliz ao narrativismo é que a história enquanto narrativa sempre terá mais ou menos da realidade e às vezes isso fica muito abstrato mas não deveria ser porque todos nós a maioria não todos eu sempre com essa mania mas muitos de nós nós andamos de bicicleta ninguém aprende a andar de bicicleta por manual a antropologia do corpo também mostra isso há determinados elementos que são pré-linguísticos aquilo que o Kozelek salienta como elementos pré-linguísticos não está no nível do ó do sublime do inefável que não se fala mas está no âmbito de determinadas ações ou conjuntos de ações ou práticas que em geral não emergem através da linguagem porque são debitárias muitas vezes da nossa corporalidade esse é um ponto do nível não linguístico que é bastante interessante destacar que talvez a história jamais apreenda quer dizer ele ponta para isso a história jamais apreende todos os fatos na esfera da linguagem outro ponto para encerrar para não cansar muito vocês outro ponto importante a propósito de ficções é que as ficções não são são somente literárias a filosofia do como ser do Van Haring vai apontar a importância das ficções e eu gostaria de ressaltar uma ficção que o Kozelek menciona ao dizer que é necessário que se volte a um acoplamento entre história e teoria econômica que é o conceito de moeda ou o conceito de dinheiro isso nos faz remeter a Begriff Guixista a história dos conceitos porque o problema do sentido quando você põe dentro de determinados conceitos a moeda um sentido então quando você vira e fala assim a moeda naturalmente tem as suas funções de crédito de troca de meio de troca de reserva de valor de meio de pagamento ela tem em si e aí você olha para o passado e fala que não ali na Grécia ou na Antiguidade essas características estão sendo desenvolvidas e aí ela vai se acoplar se unificar na modernidade é isso que ele está tentando destruir quando ele fala os conceitos não têm história significa que os conceitos não têm uma lógica interna de desenvolvimento significa dizer que eles estão situados dentro de determinados contextos pura e simples não há processo de reapropriação dos conceitos mas o ponto fundamental é que nenhum conceito tem uma lógica interna ou seja você não pode olhar para a moeda virar ela para trás e falar a moeda lá está pouco desenvolvida por qual razão disso porque quando a gente fez isso um grande autor para mostrar o problema disso foi o Calpolani no texto dele sobre a grande transformação quando a gente faz isso atribui uma lógica interna de desenvolvimento a determinados conceitos a gente perde a dimensão das instituições que seguravam determinadas práticas que justificavam o fato de que determinadas funções não pudessem convergir então eu acho muito interessante esses dois textos particularmente da ficção e particularmente da investigação da história porque elas são os problemas bastante concretos o problema acoplado a tirania dos valores que reflete em sentido e não sentido da história é um problema de ordem jurídica que nos afeta até hoje na conversão do juiz em árbitro do sentido para além dos limites explicitados constitucionais ou legais isso significa o que? o direito não é mais garantidor da legalidade do devido processo legal mas o Estado se ergue como aquele que realizará a justiça bom na medida em que o juiz se coloca na posição de o efetivador sem mediações o Kozolek fala isso toda hora é necessário ter mediações quando o juiz coloca como aquele que é o intérprete do justo sem mediações ou seja como se ele fosse efetivar aquilo que a lei ainda não previu adequadamente aí a gente está entregue ao Deus dará porque o valor de x é tal o valor de y é tal o valor de w é tal e a ordem constitucional vai tchau esse é um ponto referente ao ao problema do sentido não sentido num plano empírico num outro plano você tem o problema do próprio ensino o problema da educação em que você tenta estabelecer um sentido para as lições da história isso não significa a crítica ao estabelecimento do sentido não realização do prognóstico aí caberia fazer uma discussão mas estabelecimento de sentido no ensino gera uma espécie de mistificação da história e isso gera esse bang bang que vocês veem em reapropriações históricas ou de história por mídias como facebook ou twitter ou mídias sociais então esse é um comentário de elementos empíricos que talvez o kozelek possa nos ajudar a pensar passo para os colegas muito obrigada fábio pelas suas considerações vou antes de passar a palavra ao felipe vou dizer que vou dizer para o pessoal que está assistindo que vocês podem mandar perguntas e a gente vai ter um tempinho para fazer uma rodada de perguntas e respostas e após a fala do felipe então a gente vai ter um momento para assim menos eu diria engessado para bater um papo e aí a gente passa para as perguntas e enfim realiza o sorteio então felipe a palavra está com você estou muito feliz de ouvir os colegas aqui e a gente vai vendo para usar uma metáfora cozelequiana os extratos dos sentidos e da interpretação possível dos seus próprios textos eu acho que o Fábio coloca ao final da sua intervenção uma questão muito importante sobre a ideia do juiz e que remete a crítica que o cozelec faz a esses salvacionismos que se constituem como tentativa de apropriação da história e esse é um ponto que acho que precisa ser levado em conta no nosso debate contemporâneo a Aline traz expõe muito bem como cozelec armou a relação entre ficção e realidade e o que eu queria trazer também dialoga com essas duas observações porque a relação entre ficção e realidade eu acho que ela nos ajuda a pensar em como o cozelec lida com duas formas diferentes de não congruência com a realidade uma são os sonhos que ele tematiza explicitamente no capítulo 13 em outros textos outro é um tema mais subterrâneo nesses ensaios mas com os quais ele lida muito diretamente em outros textos que é o tema da 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 utopia a proposição mais geral do cozelec talvez seja a de que o que está expressa nesse capítulo 3 é o de que o que se entende por realidade histórica está relacionado com o que se entende por ficção e essa relação muda com o tempo de forma que o cozelec vai recusar a metáfora do espelho ou seja a ideia da história da possibilidade da história como um relato de uma verdade de uma verdade nua e quando ele traz o tema dos sonhos ele está sugerindo que os sonhos são interessantes para pensar essa 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 questão os sonhos são reais e não são reais não é isso eles são parte da realidade porque são experiência vivida a Lini falava sobre isso aqui no entanto os sonhos se aproximam da poética não é isso que não relata o que aconteceu mas o que poderia acontecer nesse sentido é que eu acho que o cozelec introduz um elemento de não congruência que no fim das contas para ele é algo que 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 não é uma peculiaridade do sonho em si mesmo não é mas que nos permite pensar a relação entre entre outras formas não é também não não tão reconhecidamente congruentes não é de se lidar com a relação entre entre a linguagem e a realidade nesse livro o cozelec faz acho que uma única menção a ideia de 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 utopia né ela está no 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 capítulo no capítulo quarto uma 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 breve passagem né onde de certo modo o cozelec sugere que aqueles que projetam o futuro na maneira da maneira utópica permanecem presos ao problema do historicismo né e permanecem presos ao a metáfora do do espelho né da correspondência entre consciência e realidade histórica que no caso da utopia é o que ele vai dizer nessa encerramento de de um dos parágrafos desse capítulo né no caso da utopia essa essa ideia de correspondência se mantém como aparência justamente porque o substrato histórico da utopia não pode ser experimentado né o que que isso me sugere e acho que vale a pena a gente pensar né a essa relação entre 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 sonho e utopia como 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 formas distintas de de incongruência né que no Koselleck a crítica das utopias ela não se faz evidentemente em nome de um realismo ou de um naturalismo na apreensão dos processos que transcorrem ao longo do tempo também muito menos se faz em nome de uma concepção unitária digamos assim de de realidade né a valorização dos sonhos no Koselleck indica um lugar importante para a imaginação não é isso o Paul Riquet no no livro que escreveu sobre ideologia e utopia ele ataca o tema da utopia justamente pela valorização da ideia de imaginação que se constitui em torno da 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 ideia de utopia o que o Koselleck deplora na ideia de utopia é o escape para o futuro e o tipo de certeza né que que esse escape produz ao sujeito o que age ou o tipo de conforto que isso que isso pode trazer mas a valorização da imaginação de certo modo reintroduz uma valorização dessa possibilidade né imaginativa do que poderíamos chamar talvez de energias imaginativas ou até utópicas né que ao mesmo tempo podem ser mobilizadoras da capacidade de 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 agência sobre um mundo que como os meus colegas já já expuseram antes de mim não tem um sentido pré-definido mas está por ser feito é dessa maneira que eu acho que é possível pensar a relação entre ficção e realidade de uma forma mais instigante né e compreendendo melhor como a a imaginação pode ser um elemento importante né não só para a compreensão da 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 das realidades e dos processos históricos mas também para as possibilidades de agência em torno de um mundo de um mundo em comum né uma imaginação bem compreendida para usar uma expressão de um outro autor não é talvez seja um recurso do qual nós evidentemente não podemos abrir mão muito obrigada Felipe é eu vou assim é abrir a próxima rodada para a gente conversar um pouco mais enquanto vocês enviam as suas perguntas e vou aproveitar que pelo que me parece o texto que de fato é o meu texto preferido e já vou explicar porque o texto ficção e realidade histórica ressoou e teve maior ressonância aqui no debate eu vou aproveitar aproveitar as circunstâncias para colocar algumas questões que vocês mesmos foram falando e que eu acho que resvalam na discussão que ele provém aqui quero dizer que eu também não sou nenhuma especialista do COSERC longe disso na verdade aproveitando rapidamente para me apresentar eu sou doutoranda no programa de literatura aqui da UFSCar da Universidade Federal de São Carlos então eu estou mais acho que muito embora a Aline seja historiadora acho que acabo no mesmo lugar que ela no sentido de pensar teoria e crítica literária enfim vou falar rapidamente então e deixar a provocação para a gente poder dialogar o Fábio ele mencionou o Fai Hinger sobre a filosofia do COSERC e aí na hora eu fiquei pensando como o Fai Hinger é um neocantiano e enfim trata essa coisa do COSERC bem eu diria até de uma forma um pouco não sei anacrônica de alguma forma mas assim ele trata dessa coisa um pouco bem positivista assim e é muito significativo para mim o modo como o 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 como se que que já estava lá importante lembrar né o como se foi trazido pelo o 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 enfim mas como o is pega o como se e torna a discussão mais maleável para para falar da ficção enfim e aí fiquei me chamou bastante atenção como COSERC ele congrega esses esses dois gestos né dos dois autores mencionados na sua proposição sobre essa constituição verbal quero dizer assim no plano da linguagem é da da história e da ficção né e nesse 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 capítulo né nesse ensaio ele vai falar ele traz uma diferencinha bem breve sobre o historiador e o linguista e aí quando ele fala do historiador ele vai falar alguma coisa como o historiador é aquele que toma os textos como fontes que geram referências e que apontam para algo sob os textos é mencionando aqui a teoria das fontes né e o que esses textos indiciam o que resulta na ficção do fático e aí acho que a ficção do fático é uma coisa importante a gente de a gente verticalizar a discussão pensando também em outra coisa que ele diz que vocês ainda não mencionaram e eu queria provocar o diálogo que é o historiador ele ele permanece subordinado ao controle da racionalidade constritora uma vez que as fontes têm direito de veto e e acho que isso em contraste com a ficção que é esse lugar do não direito de veto é uma discussão interessante para correlacionar com a ficção do fático enfim queria ouvir um pouco vocês a respeito disso para depois a gente realizar o sorteio é isso quem se sentir à vontade pode puxar a discussão e vamos acho que a Aline né gente não jogou a Aline bom vou tentar aqui né é claro que vou reagir né a sua questão não tenho nada pronto né mas veja é eu acho que né se a gente pensa o a ficção como esse domínio da a suspensão da descrença né e isso né correlacionado ao trabalho do historiador né que é aquele que necessariamente possui um sensor né o sensor é a própria fonte que que enfim né essa relação do historiador com a fonte é a aporia do seu trabalho né o historiador precisa direcionar o seu discurso aquilo que de fato aconteceu mesmo que isso né enfim seja enfim né no final das contas irrealizável né por completo pelo menos mas é a aporia desse discurso se a gente pensa essas duas dimensões né e aí né vai tentar lidar então com uma ficcionalização do fato do fático né é o que eu o que eu diria assim né é que a eu jogaria para o sonho né como é que o sonho atua atua porque nesse texto assim é uma referência que não apareceu aqui né mas que está fortemente inclusive naquilo que na base da própria antropologia filosófica alemã é Freud né e você tem uma relação ali né entre o reprimido né uma instância de repressão e uma resistência né eu imaginaria eu tentaria te responder né que a a ficção ela dribla esse sensor né ela dribla essa resistência muito embora ela ela ainda né se faça sob pressão dessa resistência então bom nem nem a a ficção talvez o sonho né seria aí o mais livre produto né mas na medida em que ele ainda precisa ser verbalizado né ele ainda está preso né a essa enfim esfera né do ou instância pré-verbal né eu acho que naquele texto em que o Kozele que discute com o Drádame a respeito da dessa instância pré-verbal né ali se coloca aqueles pares antitéticos poder matar e poder morrer amigo inimigo né ali eu acho que a gente vai encontrar alguma coisa que ajuda a tatear esse lugar que se como é que eu que resiste a linguagem né e é difícil tratar disso né então eu não vou me arriscar aqui a fazer nenhuma hipótese mirabolante a respeito né da ficcionalização do fático acho esse texto fecundo né pra explorar isso mas acho que só pra quicar a bola né diria pra gente pensar um pouquinho a respeito daqueles cinco pares que o Kozele que levanta né como forma de não sei né talvez de tatear o que seria esse âmbito pré-textual né o antes da linguagem eu acho que talvez fosse um caminho que a gente pudesse tentar conversar eu antes de passar a bola Aline só ia comentar sobre você mencionou agora sobre a essa aporia vamos dizer assim meio que constitutiva vou dizer de forma bem geral do ficcional e como a aporia é uma coisa que está muito presente nesses ensaios né do Kozele que ele vai falar no primeiro ensaio da aporia que existe na relação resultante da relação da repetitividade da inovação da repetição e da singularidade da repetição dos acontecimentos e dos acontecimentos em si enfim fiquei pensando como como há várias aporias em questão aí mas enfim alguém gostaria de dialogar com a provocação da Aline bom eu poderia fazer um apontamento já que a dúvida ou a questão da Júlia é autêntica né eu acho um indicativo de resposta é dado na própria página 129 em que ele fala pois a separação de fato existente não é entre ficção e facticidade se não entre história e testemunhos verbais e antes de emitir essa frase ele fala que a obra do Kleist o Velobo em São Domingo que é exatamente um contexto do Kleist sobre a revolução do Haiti né ele diz que provavelmente a o texto ficcional apreende né melhor do que aquilo que poderia ser legado pelo instrumento historiográfico de caráter científico acadêmico etc etc tá então não é uma solução é uma posição de problema que eu estou falando aqui que eu vou indicar parece redundante né mas essa esse nosso problema entre ficção e facticidade que na verdade é um problema de história e testemunhos verbais esse problema ainda está enraizado na nossa concepção de gueschista porque se a gente estivesse uma história regesta se a gente tivesse uma história pragmata a ficção não seria um problema histórico não haveria problema nenhum nos discursos que foram inventados por Tucídides né não tem nenhum discurso ele escreveu vou anotar o que esse cara está falando não são todas ficções né e não haveria problema se a gente não estivesse atravancado na questão ou nesse cruzamento ou conversão do fato de que o sujeito histórico é ao mesmo tempo o sujeito histórico é quase que um sujeito transcendental e ao mesmo tempo é objeto de si mesmo ou seja ao mesmo tempo que ele produz a história ele é o sujeito empurrado da história então isso gera o grande problema em que eu não posso estabelecer um lugar para os discursos digamos assim ficcional ou para um uso ficcional da história por exemplo é claro que a gente não pode dentro do campo da experiência do campo de experiência moderno da gueschista a gente não pode mais ter a história com as lições morais ou a história da vida dos santos moralizada tem que se restringir ao campo da igreja né e aí a gente faz o que aquele outro passo que a gente faz muitas vezes a gente desqualifica aquele tipo isso daí não é história etc etc poderíamos jogar para uma história da memória oral etc etc mas eu acho que ali tem esse tipo de indicação é uma indicação de um problema que a gente tem que resolver né câmbio Fábio rapidamente quando eu te ouvi claro também estou aqui no âmbito da provocação problema né uma solução problema estou aqui pensando alto com vocês e problematizando longe de estar afirmando qualquer coisa mas fiquei pensando assim sendo como a a história também pensando no caminho contrário não seria um problema para a ficção se assim fosse isso que você descreveu né numa vida de mão dupla é só que isso é um problemão no âmbito da teoria da literatura assim a gente arranca cabelo até hoje para tentar discutir isso estou tentando de alguma forma pensar junto com a Aline numa disciplina que estou fazendo com ela agora por coincidência estamos aqui juntas mas que é quando você leu essa essa frase né a separação de fato existente não é entre ficção e facticidade se não entre história e testemunhos verbais e aí fiquei pensando coitado do testemunho que também está sempre nesse entre lugar porque a história já está história e testemunho e a gente também literatura e testemunho e como essas três coisas de alguma forma ainda que em lugares aparentemente diferentes estão absolutamente cortadas por elas próprias assim né as três coisas se entrecordam enfim só estou aqui reagindo câmbio mas você está certa isso não é um problema que você está atrapalhada ou que você tem isso é um problema de todo mundo porque é esse elemento a gente é culpado por ter feito essa espiral entendeu a gente está que nem o caracol ou que nem o cachorro desesperado rodando atrás a gente que inventou esse problema esse problema não é seu esse problema foi inventado o que acho que nessa discussão a gente está colocando é bom quais são as coordenadas desse problema que foi inventado e dentro do qual nós nos encontramos né como sair disso né esse é o ponto Felipe você gostaria de reagir tem uma pergunta não 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 é não é não é o meu campo de especialidade não poderia agregar o que você já 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 disseram tem perguntas para a Aline aí também então eu vi professora a Ivy Schipper está perguntando professora Aline achados arqueológicos como pinturas rupestres ou necrópolis neolíticas não ajudam a informar a ficcionalidade que esta história investiga é olha eu vou te responder usando um autor né fora desse desse lugar aqui né se a gente pensar o Batai por exemplo né que ficou muito fascinado com com a Gruta de Lascaux e junto com ele o Maurice Blanchot eu te diria que sim né são dois autores que vão né aquelas imagens e vão entender ali naquela empreitada né desses homens antigos uma espécie de primeiro movimento em direção há uma uma ficcionalidade né há um trato há um trato em nome né e que ganha essas imagens né enfim né então formas de configuração dessa experiência real que se encontra ainda fora do âmbito da linguagem articulada então com os dois eu diria que sim com o Cozell é que eu eu desconheço né se ele se ele tem alguma coisa a respeito de 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 é pinturas rupestres realmente não não tenho a notícia disso o que eu pensaria talvez é até um texto esse eu não sei se está em português acredito que sim sobre os monumentos aos mortos é que eu acho que é é um texto que em que o Cozell é que dá digamos assim mais pistas né pra gente pensar esse esse lugar difícil né entre uma realidade ficcional e uma realidade histórica pensando aqui né ainda né o mínimo pitaco aqui né o que eu acho interessante né desses deslocamentos né tirar um autor do seu campo e e direcioná-lo em relação ao outro né é justamente tomar aquilo como como provocação mas como como inspiração também né entendendo aí que a gente tem que fazer uma série de aparos né pra manter né uma certa rigorosidade mas também mantendo né como o Felipe chamou atenção né acho que a imaginação com o espaço né garantido aí na produção dos saberes não saberia te responder de outra forma Muitíssimo obrigada Aline pela resposta pessoal eu vou então anunciar o ganhador do sorteio e depois convidar o André pra fazer o encerramento oficial aqui do nosso evento já vamos com uma hora e 40 de evento então estamos cravadinho nas duas horas propostas inicialmente então o vencedor do sorteio foi Gustavo Pacelli ou Pacelli Gustavo por favor entre em contato com a editora Unesp por e-mail pra mandar seus dados pro envio do livro e André por favor vou passar a palavra pra você já agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na mediação do evento ouvindo essas contribuições profundas e que sem dúvida dialogam muito com o que eu venho pesquisando agora então só ganhei sair literalmente no lucro pela mediação então muito obrigada e está com você o encerramento oficial obrigada pessoal que está aí com a gente obrigada pelo suporte Kátia Giovana André muito obrigado Júlia por ter aceito o convite muito obrigado pela experiência pela mediação também quero agradecer aos convidados ao Felipe ao Fábio a Aline pela presença pela participação o que eu queria comentar é que foi um debate muito rico eu acho que fecha bem esse pequeno ciclozinho sobre o COSELIC que a gente começou lá trabalhando com o Umberst com o Costa Lima e com a Tamara e terminamos hoje essa conversa sobre o COSELIC tenho certeza que é uma impressão que eu tenho não somente houve uma riqueza de reflexões com várias classificações de interpretação efetivamente desse autor como também tive a impressão fiquei coçando a língua de que haveria muito muita coisa a mais a falar sobre esse texto esses textos todos os quatro textos que daria para fazer uma série de debates a mais porque eles são extremamente densos ao mesmo tempo muito bem traduzidos de forma que a gente tenha uma tradução que é fluida ao mesmo tempo técnica como eu falei com o Costa Lima então convido vocês a efetivamente ter a mediação também obviamente das lives que a gente fez sobre o livro também convido vocês a lerem o livro e também entre em contato eventualmente com a ateliê de humanidade com a editora Unesp para que também provoque a gente a continuar debates em torno do COSEREC fazendo os cruzamentos que já foram feitos por aqui e avançando neles cruzamento do ponto de vista da reflexão interdisciplinar de cunho teórico não há história sem esforço teórico não há ciências humanas sem esforço teórico há os ensinamentos que tem dentro do COSEREC e nós tivemos aqui esse entrecruzamento com a história com a literatura com a antropologia filosófica com a sociologia e creio também que esse diálogo em torno do COSEREC também poderá avançar também com o diálogo entre autores COSEREC ele já mostrou que uma interlocução em várias fases de vocês com diversos autores eu acho que pode se avançar muito mais ainda cruzando com outros autores bem feito essa consideração final queria apenas passar a palavra rapidamente para vocês darem tchau para os participantes de hoje a começar por Filipe depois Fábio depois a mim Filipe por favor muito obrigado não só tenho a agradecer pena que a gente não pode fazer isso ao vivo porque com certeza continuaríamos por bastante tempo não é isso mas tenho a esperança um tanto utópica acho que poderemos tá bom então é isso obrigado um abraço Fábio muito obrigado também ô gente então é uma alegria é um prazer enorme poder conversar sobre esse texto poder ter esse tipo de espaço eu sei que 2021 estamos cansados vivemos no contexto brasileiro terrível mas eu acho que existe sim essa alegria teórica esse esforço de se reunir com as pessoas interessantes inteligentes dedicadas ao pensamento e isso é uma forma também de doação de vida né é uma forma de celebrar estabelecer um momento de alegria então que no futuro isso seja presente em lugares alegres que a gente possa se encontrar tá ok e Aline muito obrigado é gente obrigada vou faço aqui minhas palavras né as do Fábio e do Felipe realmente seria muito bom poder estender um pouco mais mas agradeço o espaço é sempre muito gostoso poder enfim trocar uma ideia e ver que a gente não tá sozinho nesse mundo né assim estamos aí estudando e pensando e e é muito bom poder encontrar esses autores que 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 enfim de alguma maneira dão suporte pra essas conversas com a gente que tá atuando em outros campos mas que enfim né com as quais a gente tem sempre afinidade então é isso obrigada então eu fiquei bastante feliz um dia desse quando eu tava passando uma live sobre convivialismo que não tinha nada a ver que eu descobri que tinha especialistas em cacirra e é um grande neocantiano né eu falei assim caramba existem no Brasil eu não estou sozinho entre aqueles que gostam de cacirra estuda cacirra é o time de cacirra é bem pequeno e altamente qualificado os conhecia uma turma muito muito gente boa tanto de São Paulo quanto também do Ceará o time do Coselec felizmente é bem maior do que esse né muito papel papel das editoras brasileiras fizer a tradução no Coselec então o time do Coselec vai continuar aí em diálogo e de repente até com confluências com o time do Cacirra que certamente tem muitas confluências ainda quem não tenha sido mencionado aqui pessoal muito obrigado felizmente a tecnologia virtual que foi pouco criticada aqui tem uma vantagem temos aqui alguém que está no Rio de Janeiro tem um outro que está em Juiz de Fora tem um outro que está provavelmente em São Paulo que é a Júlia e tem a Aline que está em Minas Gerais e eu em Feira Santana Bahia veja só para a gente se encontrar seria muito pouco provável tá bom valeu um abração tudo de bom é para vocês e aí e aí e aí Obrigado.